O Zé da Alfama canta com garra e toca guitarra com sentimento E junto ao Tejo que é seu vizinho sonha sozinho sem lamento Quer ser fadista, cantar o fado inutrinado Bem a seu jeito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito, naquele bairro da minha cidade onde a saudade Veio morar, nasceu o Zé que é marinheiro e aventureiro nas ondas do mar O Zé da Alfama canta com garra e toca guitarra com sentimento E junto ao Tejo que é seu vizinho sonha sozinho sem lamento Quer ser fadista, cantar o fado inutrinado Bem a seu jeito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito, na hora a Rosa que é varina e em cada esquina ao vê-la passar O Zé diz baixinho à Rosa Maria, tu haste um dia comigo casar O Zé da Alfama canta com garra e toca guitarra com sentimento E junto ao Tejo que é seu vizinho sonha sozinho sem lamento Quer ser fadista, cantar o fado inutrinado Bem a seu jeito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito Quer ser fadista, cantar o fado inutrinado Bem a seu jeito, a sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito A sua voz vai desfiando fatos que traz Dentro do peito